Música Salve galera do Clássico Planet Draco Mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Galera atualização 13 ainda não saiu para o Android Estou gravando aqui dia 23 às 21 horas e 40 minutos E até o presente momento só ficou disponível a atualização para o iOS O Android até o momento não saiu Caso sair a atualização vou deixar o link na descrição do vídeo E vou trazer as novidades aqui que eu estava acompanhando um canal Que é gringo que já está fazendo gameplay lá mostrando os itens Vou deixar o link também do canal dele na descrição Justamente porque eu peguei os prints lá e vou mostrar para vocês Primeiro galera eu reuni todos os vídeos lá que ele fez A gameplay e vou mostrar aqui as prints Beleza? Esta print aqui é da primeira moto do passe Que a gente vai estar conseguindo Infelizmente não dá para a gente estar movendo aqui a imagem Mas dá para a gente poder já ver como que funciona aqui Esses prêmios aí É uma moto de caramelo O passe não mudou Vai continuar aí aquele esquema de passe ali Beleza? Vamos mostrar aqui para vocês o próximo prêmio Vou mostrar É tipo como se fosse uma pedra isso aqui né mano Não sei Meu sim, isso deve ser um enfeite de base Para a gente poder estar colocando na nossa base Para estar enfeitando e mostrando depois como é que funciona E aqui é a nossa caixa do infinito Beleza? Os itens ali Uma roupa de combate completo Cinco granadas E uma minigun Galera, o que eu falei para vocês Que eles deveriam colocar aí um prêmio Tipo uma arma né mano Roupa cara Não, não Está da hora É da hora essa roupa Gostei Vou querer sim guardar Bastante dela Para poder estar utilizando depois Mas seria interessante Eu também tenho bastante arma né galera Mas eu acho muito interessante Se eles colocassem mais de uma arma só aqui Beleza? Então este aqui é a caixa aí do infinito Que a gente vai poder estar reunindo E adquirindo aí Agora eu vou mostrar os itens que vem nela Este daqui é a moto Tá ok? Que vai vir Mano, essas motos aí parece que Eu não gostei muito desses dois primeiros modelos não Para falar a verdade tá? Essa daqui ficou tipo Cara, para uma caixa do infinito? Não sei não Comentem aí, beleza? Aqui é um prêmio Provavelmente também para a gente poder estar colocando na base Beleza? Então tem bastante enfeite aí de base Beleza? Comentem aí o que vocês estão achando sobre isso Aqui vai ser a mochila A mochila eu já achei mais interessante tá? Mas para falar a verdade Esses prêmios aqui não são nenhum prêmio É bonito, é legal Gostei, muito louco Mas tipo uma caixa do infinito Deveria ter uns itens melhores Mas está muito bom Essa moto aqui Que eu achei que deveria estar na caixa do infinito Mas ele é um prêmio Eu acho que é o do prêmio ali de level 50 né? É o prêmio que a gente adquire É, vale lembrar que esse prêmio aqui Provavelmente eu não estou vendo ali Mas você vai ter que comprar o passe Para poder estar pegando esta moto aqui Beleza? Essa moto eu já achei mais bonita Essa mochila eu nem tenho o que falar sobre ela Tá? Vamos partir aqui para o próximo item Aqui é como se fossem as missões Primeira semana Segunda semana E terceira semana A gente vai ver como é que está funcionando Isso daqui Beleza? Mano, eu estou muito empolgado aqui Até o presente momento ainda não saiu E aqui vai ser A modelo caramelo Eu já mostrei Beleza? As mensagens também Teve mudança Pode ver que aqui O Conforme a gente compra ali as coisas E tudo mais Teve mudança É só a gente arrastando Que vai mudando Esses itens aí Beleza? Então teve mudança Nas caixas de mensagem também Aquelas pessoas que tinham Bastante coisa Nas caixas das mensagens Tipo duplicada Comentem aí Se teve alguma alteração Sendo que eu acredito Que é só quem É bem velho no jogo mesmo Tem esse esquema aí no jogo Aqui já é uma caixa comprada Tá? Estou mostrando aí Tem como estar conseguindo aí Uma mochila Que infelizmente eu não vi Qual que é este modelo Mas Vem também Uma peça do ATV Tirando as armas E mochila tática Tá ok? E aqui galera Já é o mapa do porto liberado E o porto Dá pra gente poder estar indo lá Eu não vi Se ele Se precisa de um nível Específico Pra poder estar indo lá Porque ele está no level máximo Pelo que eu vi Mas já está liberado O porto Beleza? Pra gente poder estar indo Andando Correndo Ou dirigindo E tem uma outra área ali Que a gente vai liberar depois Não está Pelo que eu vi Ele vai ter que montar Vai ter que craftar Os itens Pra gente estar indo lá Ok? E está vendo que tem uma Torre de vigia Também pra gente poder estar liberando Então pra A gente estar liberando Novos locais Provavelmente serão novos locais Porque esse aqui já está Já está aqui Pra que vai ter uma torre de vigia ali? Pra liberar Mais expansão de mapa Hein galera? Então provavelmente Será que terá Provavelmente Mais novidades Mais novidades na segunda E terceira semana Cara Achei isso muito interessante Ponto positivo Vamos aí pro próximo E aqui já é a primeira entrada Tá? Quando a gente coloca Pra entrar no porto Essa daqui É a primeira entrada Tem a moto da Gênesis ali Que a gente já vai falar um pouquinho Sobre ela Tá? Aqui é uma Próxima ali Antes da gente poder estar abrindo Vai ter esses soldados Lá do trailer Lá Que a gente vai precisar Entrar nesse local Vou aqui eliminar Alguns zumbis Que tem aqui E já dentro Lá do porto Beleza? Tem essas aqui O terminal de entrega Que é Mano Muito interessante também Vamos ver como é que vai ser Eu tô muito animado aí Pra poder estar trazendo aí Esses eventos de entrega E é muito legal E divertido mano Que bom que eles trouxeram isso aí de novo E aqui já dentro Lá do porto Lá também ó Tem aqui as opções Level 10 Lança granada São recompensas Beleza? Parece que tem Ó a moto Que nem eu tava falando ali A recompensa da moto da Gênesis E tem ali um arpão Não tô conseguindo ver direito Parece que é uma nova São duas novas armas ali Hein mano Muito bom Vamos partir aqui Pro próximo print E aqui são Uma das bancadas Que vai fabricar ali Mano Ó vai precisar de vidro Eu ainda não sei ali Que bancada vai estar Produzindo esse vidro Se as bancadas Vão estar liberando Um novo craft Aí também né Tipo forno de fundição E que vai ser necessário Pra estar fabricando Esses produtos aí E finalmente Vai ter aí Utilização de bauxita Né mano A gente vai ter um craft Ali pra estar Utilizando ela Galera Aqui também Dentro do porto Tá Essa parte aqui Vai precisar De um gerador Vou mostrar pra vocês Mais pra frente Já Como é que faz Pra estar Como que é Esse evento Aí Beleza E aqui É a parte Ali do guindaste Tá Que apareceu Lá no trailer Ainda não Tá liberado A gente precisa De um recurso Ali Pelo menos Não tinha Até o presente Momento Beleza Quando a gente Sair a atualização A gente vai conseguir Entender melhor Um pouquinho Como é que funciona Aqui galera Já é o Craft Do barco Mano Olha aí o que vai pedir Mano Um monte de itens Que eu não sei Ainda Como é que vai fazer Eu tenho todos os outros recursos Aí do mapa Singleplayer Né Mas esses aí São ó Quatro itens Novos Mano Que a gente não tinha Nem ideia Que ia aparecer Aqui pro mapa No global Tá Eu pelo menos Não tinha nem ideia Que ia vir esses itens Pra cá Surpresa E mais uma vez Aí ressaltando Você vai precisar Aí De um local Se eu não me engano É piso De pelo menos Level 3 Pra você poder Tá colocando Aí mano E pode ver Que ele é bem grande Tá Vai ocupar bastante espaço Aí já libera Um espaço Na sua base Pra você poder Tá craftando Aí O barco Aí Tá bom E o que eu te esqueço De falar Quando você entra No porto E abre a porta Lá Já vai vir O craft Do barco Pra você poder Tá craftando Ok Aqui saindo Do mapa Galera Este daqui É o evento Que nem eu falei Pra vocês Ali de natal Tá bom Então aqui Vamos ver Como é que vai Funcionar Aqui Vou mostrar Já nas imagens Seguintes Beleza Esses aqui É já lá dentro Lá do evento De natal Que a gente vai Estar recolhendo Caixas e tudo mais Pra pegar os prêmios Isso daqui A gente vai conseguir Fazendo eliminação De zumbis Tá Conforme a gente Vai nos mapas A gente vai fazendo A eliminação deles E vai dropando Este item aí Tá Aqui na caixa Do lado Que tava ali Logo na próxima Imagem A gente vai precisar Fazer esses enfeites De natal Com esses recursos Que estão aí Do lado esquerdo Beleza Ó E quando a gente Faz ali Aquela Aqueles enfeites Lá Ele dropa Essa caixa De natal Ali E tá vendo Que tem um Guidaste Ali do outro lado Tem uma caixa Especial Que vem com itens Ali super interessantes Beleza Esse daqui É os itens Que veio ali Naquela caixa Pequena de natal E aqui Um pouquinho Mais pra frente Já vai ser A árvore de natal Que a gente vai ter Que colocar ali Um enfeite nela Beleza Eu acho que são Cinco bolinhas De natal E depois Vai liberar ali O craft Da caixa De presentes Dentro aqui Também Deste evento De natal Vai ter tipo Um mini boss Pra gente poder Tá enfrentando O Greg Cuidado Que ele vai aumentando A energia Conforme o tempo Aí né Dá pra gente Tá enfrentando ele Mais vezes Ele solta tipo Um ácido no chão Pelo que eu reparei Ele é bem fácil Mas ele vem Uns parasitas Também pra poder Tá te atacando Aqui que nem eu mencionei Aquela caixa lá Já especial Pode ver que a gente Tem itens ali Como ração E coisas ali Que nem essa bolinha De enfeite azul Que eu falei ali Que vai precisar Na árvore de natal E peças de enfeite Também Muito bom Ok Agora aqui Lá no porto Que nem eu falei Pra vocês Que é precisar Do gerador Você vai colocar O gerador ali Pra você poder Tá descendo Uma espécie De um porão Vou mostrar Já pra vocês Nas imagens Seguintes Beleza Aqui já é a entrada Do porão Pode ver que tem Uns inimigos ali Do pântano É isso mesmo Vários inimigos Do pântano Vai estar aqui embaixo E galera Se assistiu até aqui Deixe seu likezão Pra fortalecer Se você é novo No canal Já se inscreva Marque as notificações Pra você não perder Nenhum conteúdo Valendo lembrar Que na descrição Do vídeo Tem um link Com os grupos Do WhatsApp Grupo do Facebook E tudo mais Eu vou fazer sorteio De gift card No valor de 15 reais Cada um Quando sair a temporada 13 Aqui para Android Pra poder estar fazendo Live junto com vocês Beleza Toma cuidado Que tem uma parte Ali com músculo No qual ele vai Arrancar a vida Beleza E vai te deixar lento Também Ele arranca 20 Então tome cuidado Com isso E aqui galera Eu vou finalizando Todos os prints Por enquanto É isso que tem Aqui na primeira semana Estou muito empolgado Para estar trazendo Esse vídeo Para vocês Trazendo uma live Bem animada Para a gente poder estar Evoluindo o personagem E evoluindo esse passe Também Comentem aí Se ficou faltando Alguma coisa Com certeza Deve ter faltado Mas para a gente Poder estar atualizando Deixem nos comentários Se você já está jogando Também mano Comentei como é que está Gameplay Está muito bom E eu espero aí Que saia o quanto antes Vou postar esse vídeo Aqui rapidinho Para chegar a tempo Para vocês Beleza Eu espero que saia Pelo menos Hoje eu acredito Que não Hoje é dia 23 Vamos ver se saia amanhã Já está disponível Só falta mesmo A Play Store Liberar Beleza Então se inscreva No canal Um grande abraço E fui